Olá, boa tarde a todos. Hoje 2 de abril de 2013, 15 horas e 56 minutos agora. Estou postando esse vídeo aqui só para mostrar a minha alteração de stop em Usiminas. O nosso Ibovespa aí não está muito bonito hoje, está vindo um pouco para baixo, né? Então pode ser que venha encostar aqui nesse fundo futuramente aí, ou fazer um novo fundo, não sei, né? Então isso está puxando um pouquinho o nosso índice futuro também. Também está vindo aí. Eu falava para vocês que aqui não era entrada, pelo meu método, né? Quem comprou aqui está passando um calor aí, capaz de ser estopado aí amanhã ou depois, né? Espero que não, espero que reaja. O mercado externo está subindo, tá? Aqui é o DAX, como vocês podem ver. Deu essa reagida aí, está vendo? O Dow Jones também está reagindo. Vamos ver aqui, olha lá, está reagindo, está subindo, como eu tinha dito aqui, que estava subindo, né? Continua subindo aí, está bonito. Mas os papéis estão caindo um pouquinho aí, né? Então os Usiminas, por exemplo, eu já estou passando meu stop aqui para 10,77, que já fica uns 5% aí de lucro. Deixa eu ver mais ou menos aqui quanto vai estar me dando isso. 5,30, 5,50% aí, mais de 5% de lucro. Está muito bom, deixo aí, se eu for estopado, paciência, entro em uma nova oportunidade aí ou em outro papel, ok? E se não for estopado, se começar a reagir amanhã ou depois, aí ótimo, continua no trade. Se o ZB5 também já estou com o stop aqui a 7,34, bem acima dos 6,63 aí. Está me dando já, se eu for estopado aí, mais de 10%, quase 11% de lucro. Não tenho que me queixar, está muito bom. A outra também que está aí, que eu estou comprado a 19,99, meu stop está a 19,64. Talvez eu mude aqui para os 20 reais já a 19,99, para não me preocupar mais com esse papel também, ok? Então é só isso que eu tinha para dizer. Mais tarde, nós nos encontramos novamente aí. Muito obrigado e até lá. Boa tarde.